Olá, bem-vindo ao Rosane Indica, o quadro aqui do R7, que sempre tem uma dica, uma sugestão esperta para você navegar mais e melhor. Por falar em navegar melhor, hoje a gente vai falar do Google, que é o site de buscas mais conhecido. Eu tenho certeza que você usa o Google o tempo inteiro quando quer pesquisar alguma coisa. Agora, tem algumas dicas que ajudam você a encontrar exatamente aquilo que você está procurando para não ficar perdido naquele monte de resultados. Vamos dar uma olhadinha? Bom, primeira dica, quando você vai pesquisar por algum nome, uma pessoa, por exemplo, Cláudia Leite. Vamos digitar aqui, Cláudia Leite. Entra no Google, tem o Google em português, Google com BR ou Páginas do Brasil, vou digitar aqui, Cláudia Leite. O Google é legal porque se você digitar errado, ele já sugere, será que você não quis dizer Leite com dois T's em vez de um T só? Ele sempre corrige a gente. Por isso, tem um recurso muito interessante e inteligente do Google, que é um botãozinho que fica aqui em cima. Dá uma olhadinha. Você vê mostrar opções, está vendo? Com sinal de mais. Aí você clica no mostrar opções. Vai abrir um menu aqui do lado esquerdo que tem, por exemplo, todos os resultados em vídeos, notícias, blogs, livros e fóruns. Vamos supor que você queira ver só vídeos da Cláudia Leite. Clicando aqui em vídeos, ele já separa desse um milhão e cento e mil resultados, só os vídeos dela. Então, já fica uma página muito limpa. Tem aqui beijar na boca, pássaros, clipes, shows da Cláudia Leite. Se você quiser notícias sobre ela, você vai no segundo resultado. Já tem tudo separado para você do Google News, todas as notícias da Cláudia Leite. E assim vai. Você pode pesquisar também por tempo. Por exemplo, se você quiser notícias das 24 horas, das últimas 24 horas, ou quiser resultados da última semana, do último ano, tem até um campo chamado período específico que você digita o dia, mês e ano de tal data até tal data e ele vai te dar só os resultados da internet naquele período específico. Então, o Google, ele é simples de usar, mas quanto mais você facilitar para ele entender o que você está procurando, melhor será o resultado de busca. Lá embaixo, você tem um campo e diz assim, pesquisar nos resultados. Ou seja, dentro dos resultados Cláudia Leite, você pode clicar aqui e você pode digitar mais uma palavra, por exemplo, filho. Então, você pode ir diminuindo a sua busca. Você pode ir lá embaixo de novo e botar aqui, de novo, pesquisar nos resultados e botar nascimento. Então, você está pesquisando dentro de Cláudia Leite, dentro de filho, o nascimento do filho. Está vendo? Você chega no primeiro resultado, nasce o filho de Cláudia Leite num jornal. Quanto mais você refina a sua busca, mais você chega perto daquilo que você está procurando. E aí, gostou do quadro? Quer mais indicações de pesquisa ou quer mandar uma sugestão para a gente? É só você entrar em contato pelo e-mail que está aqui na sua tela ou você pode me seguir no Twitter. No Twitter, eu sou Rosana. Até o próximo. E aí, gostou do quadro?